10 de agosto de 2019, esse é o cavalo Tordíria Patacado Lusitano, puro sangue Lusitano, Job Dodrosa. Job tem 7 anos, 6 para 7 anos, foi recentemente castrado, cavalo de 1,70m de altura, muito alto, bonito, vai ficar todo branco. Cavalo para você usar para passeio, para cavalgada, para algum esporte, tentar colocar no salto, vai bem. Job Dodrosa, a venda aqui na Cordularia Aguilar, um cavalaço já sai com registro, exames de anemia, de mormo, GTA, belo cavalo Tordíria, cavalo de rei, de rainha, puro sangue Lusitano. Job Dodrosa, a venda aqui na Cordularia Aguilar, muito bonito o cavalo, cavalo bem típico, cavalo bem atleta.